Quatro apenados do regime semiaberto do sistema penitenciário de Rolim de Moura, que receberam benefício da saída temporária, não retornaram ao sistema penitenciário. Três deles referente ao dia das crianças. Os detentos que saíram no dia 7 de outubro e que deveriam retornar até as 18 horas do dia 14 de outubro, são considerados foragidos pela justiça. Na sexta-feira, dia 15 de outubro, um desses detentos que estavam foragidos foi preso pela polícia de trânsito, a Petran. Ele estava em um posto de gasolina. Era madrugada quando ele foi avistado, foi reconhecido, identificado pelos policiais e foi recapturado. No dia 8 de outubro, lembrando, um dia depois que eles receberam o benefício da saída, dois deles foram presos. Os dois foram detidos com motos furtadas. Um deles, aqui em Rolim de Moura, estava com a XRE furtada. E o outro foi preso, foi recapturado no município de Alto Alegre dos Paracis, também com a motocicleta furtada. Ela foi furtada de frente a um supermercado ali daquele município. Os foragidos são Samuel de Castro Souza, Ângelo Máximo Costa e Marcos de Paula Cândido. Além destes, Charles Bruno Ferreira está foragido desde a saída temporária do Dia dos Pais, aqui em Rolim de Moura. Quem souber informações, ligar no 190, que sua identidade não será revelada.